Se aperreia e não, seu prefeito, que eu já lhe explico direitinho o que tá acontecendo Teobaldo, seu prefeito, você teve um pesadelo, sonho bravo de fazer arrepiar Se mexia e remexia de um lado para o outro, parecendo que o mundo ia se acabar Com a enfermeira de plantão e que notícia trago então do motivo que o traz nesse lugar O senhor levou uma picada de mosquito pequenino e a dengue lhe pegou De jeito seu menino, a exigente é o nome dessa plaga Sua picada traz a dengue que até mata, água limpa e emboçada é seu domínio E o pesadelo abandonado é pior do que dormindo Reta, bicho, retado O senhor tem febre e muita náusea, donoçada e na barriga, uma moleza pelo corpo de matar Trae curar muito repouso e o doutor é o remédio e nem bem se em se automedicar O senhor como prefeito já devia dar um jeito da doença na cidade erradicar Educação e consciência é o que o povo aqui precisa pra evitar que na cidade a doença que resista A exigente é o nome dessa plaga, sua picada traz a dengue que até mata Água limpa e emboçada é seu domínio e o pesadelo abandonado é pior do que dormindo É pior do que dormindo É pior do que dormindo